Moção de número 02 de 2021. A vereadora que abaixo subscreve no uso das suas atribuições legais, submete a apreciação do plenário desta casa legislativa a moção de louvor ao senhor Sebastião da Cruz, referente aos serviços prestados em benefício do patrimônio cultural do município de Santo Amaro da Imperatriz. Catarina Nogueira Mendes. Por favor, vereadora. Boa tarde, vereadores. Boa tarde ao público que nos assiste nas redes sociais. Boa tarde, senhor presidente. Então eu tenho a honra de compartilhar meus dias em Santo Amaro da Imperatriz com homens e mulheres indiscutivelmente representativos nas várias esferas da nossa cidade. E na impossibilidade de contemplar a todos, decidi pautar essa moção de louvor em nome da cultura. A busca por este nome apontou a expressão máxima da arte naif, que tem colorido os muros da nossa cidade e imprimindo telas num resgate sem precedentes da nossa história. Sebastião Cruz é músico, maestro, literato e artista plástico. É membro da banda de música de Santo Amaro da Imperatriz e imortal na Academia Santo Amarense de Letras. Não tenho dúvidas em afirmar que ele é a própria cultura. Esse homem da terra cruzou os mares, retornou ao lar para imprimir de próprio punho um legado cultural que se perpetuará nos anos anais. No escasso tempo, não consumido na construção das pontes entre passado e futuro, impresso em telas e muros, ele investe na filantropia. Seu altruísmo pode ser constatado nos vários projetos sociais que desenvolve com custeio próprio. É uma honra, Sebastião da Cruz, em nome da comunidade santo amarense, prestar essa moção de louvor a quem tanto tem feito por nossa cidade e nossos cidadãos. E tenha certeza, somos gratos por tudo isso. E eu também não posso deixar de parabenizar o Celso Escritor, que tanto nos presenteia com seus textos, contos e poemas. Obrigada. Discussão? Bom, seu presidente, eu queria parabenizar a vereadora Caterine por essa moção. O seu Sebastião realmente é um ícone da cultura do nosso município. Com todo o respeito a todos os outros pessoas de suma importância na vida cultural de Santo Amaro, eu tive duas pessoas que sempre me chamaram muita atenção, que era o seu Brás Campos de Araújo e o seu Sebastião. Duas pessoas a quais eu tenho muito respeito e que, sozinhos, em determinados momentos, mantiveram viva a cultura do município de Santo Amaro da Imperatriz. Nesses meus longos anos de prefeitura, eu tive o orgulho de participar de vários eventos, várias atividades e várias promoções envolvidas por essas pessoas. O seu Brás já não está mais aqui com a gente e o seu Sebastião, graças a Deus, sempre cada vez mais inovando. Então, vereadora Caterine, parabéns por essa moção. É muito assertiva. Parabéns mesmo. O seu Sebastião é uma pessoa que merece todas as homenagens que forem possíveis em Santo Amaro. Obrigado, presidente. Discussão. Eu também quero parabenizar a vereadora Caterine pela essa moção. Também quero, desde já aqui, agradecer ao seu Sebastião por todo o esforço da sua dedicação. E, como o mesmo colega Alexandre colocou, eu acho que não fosse o seu Brás e o senhor, eu acho que a cultura nossa aqui já tinha se acabado. Porque vocês estão sempre inovando, se dedicando, porque muitos que tivessem mais Sebastião como o senhor aqui em Santo Amaro. É isso que eu digo, porque faz sem intermuneração, faz pelo amor à camisa. É isso que a gente precisa. Então, quero parabenizar o senhor também pelo esforço e dedicação e a vereadora pela moção. Tá bom? Obrigado. É, não tem quem discutir, coloque em votação. Vereador Claudomir. Favorável. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Rogério. Favorável. Vereador Gerson. Favorável. Vereador Lion. Favorável. Vereador Alexandre. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável. Vereadora Caterine. Favorável. Vereador Newton. Favorável. Aprovada a moção de número 02, barra 2021, por unanimidade. Eu convido o senhor Sebastião da Cruz para receber a moção. Boa tarde. Boa tarde. Excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, vereadoras de Santa Amorana Imperatriz. Ricardo Faciturnes, presidente. Newton Lemico, vice-presidente. Gerson Bram, primeiro secretário. Lion Marcio da Silva, segundo secretário. Caterine Nogueira Mendes, altura da indicação. Claudio Honor Machado. Gustavo Abreu. Marcos Vinícius Abreu. Rogério Martendal. Rosângela Pass. Wilson Alexandre de Mello. É com grande satisfação que compareço a esta Casa Legislativa para receber esta homenagem. De proposição da ilustre vereadora Caterine Nogueira Mendes. Não entendo que a recebo por mim, mas pelas entidades às quais participei. E ainda participo, algumas delas. Como a função de tesoureiro da Associação Hospitalar São Francisco de Assis. Na gestão 2009-2011. O curso especial de informática gratuito para crianças. Que desenvolvi no período de 2003 a 2015. A Associação Musical e Cultural Santo Amaro da Imperatriz. A nossa querida banda de música, da qual sou professor. A Academia Santo Amarese de Letras, a qual sou ocupante da cadeira número 14 do patrono Vilmar Leopoldo Gerent. O Rotary Clube de Santa Amaro da Imperatriz, do qual sou o seu atual presidente. A Associação Comunitária Vale das Termas, onde apresento o programa semanal Vamos Ouvir a Banda desde o ano de 2004. A literatura, a música e as artes plásticas. E também a minha participação no serviço da pátria. No serviço à pátria. No corpo de fuzileiros navais e na marinha do Brasil. Nas cidades do Rio de Janeiro, Brasil e Salvador. Por mais de 30 anos. A todas essas entidades é que eu dedico essa menção. Não a mim. Eu penso que elas deram a oportunidade para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Sinto-me honrado com esta distinção. Muito obrigado à excelentíssima vereadora Ketarine Nogueira Mendes. E a todos os demais excelentíssimos, excelentíssimas, integrantes desta Casa Legislativa Municipal de Santo Amaro da Imperatriz. Obrigado a todos. Obrigado. Agradeço o senhor Sebastião e convido a Ketarine a entregar a moção. Vai entregar? Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor Sebastião. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Vereadora Rosângela, vereadora Catarina, demais colegas vereadores, funcionários da Casa e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Seu presidente, eu hoje, até de hoje, na hora que a Catarina fez a apresentação da moção, eu deixei para falar agora, porque a tribuna é lugar de honra e para falar do Sebastião da Cruz, Sebastião, tem que ser em posição de honra. O senhor, eu sei bem que serviu a Marinha por muito tempo, defendeu a nossa pátria de todas as formas. Parabéns por tudo que o senhor fez e está fazendo pelo nosso município. Agradeço de coração. Gostaria de iniciar a minha fala também prestando homenagem a seu Sebastião da Cruz. A gente percebe pela cidade, principalmente, as pinturas que ele faz realmente embelezam muito. É um trabalho de longa data. Na explanação dele, a gente pôde perceber o voluntariado que ele segue na vida. Então, isso é muito importante e nos é como exemplo também. Se cada um de nós fosse um pouquinho mais voluntário, com certeza, a nossa cidade seria melhor. E para encerrar, só novamente parabenizar o nosso colega Sebastião, que realmente faz a diferença. Além de tudo, é muito solidário, uma pessoa que sozinha faz muita coisa que ninguém sabe, pouca gente sabe. Então, foi muito assertivo a vereadora a sua indicação, mais do que merecido. E não desmerecendo tantos outros pessoas ligadas à cultura que nós temos no nosso município. Citei o seu Bras, que foi quando eu entrei na prefeitura, a gente trabalhou muito com ele, e o seu Sebastião sempre, mesmo quando não tinha apoio de nada, estava ele lá. Então, são duas pessoas que me marcaram muito nessa parte cultural. E nós temos tantas outras pessoas que merecem a lembrança e a homenagem, e que serão homenageados no decorrer do tempo e dos anos aí. Essa seria a minha palavra. Obrigado. E relacionado à minha emoção de hoje, eu quero dizer que eu que sou a defensora da cultura, para o seu Sebastião Cruz, eu só tenho uma coisa para dizer, que é uma frase que eu venho falando já há muito tempo, desde quando eu comecei com essa ideia de homenageá-lo aqui, é que ele é a própria cultura santo-amarense. Parabéns por todo o seu trabalho e muito obrigada por nos presentear todo dia. São essas minhas palavras. Agradeço à vereadora Caterine. E, não tendo mais nada a tratar, agradeço a todos e encerro a presente sessão ordinária às 16 horas e 5 minutos. E convido a todos para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 27 de abril, terça-feira, às 15 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Muito obrigado e boa tarde a todos.